Muitos falam da ansiedade, da depressão, mas poucas pessoas sabem o que é e se estão sentindo o que estão sentindo, o que é? É a ansiedade? É a depressão? Como é que eu sei? Como é que eu trato isso? Se isso tem tratamento? Se isso tem saída? E outras pessoas também ouço dizer que isso aí é besteira, isso aí é frescura da pessoa, a pessoa está querendo chamar a atenção, muitas pessoas falam isso. E para essas pessoas que apontam um transtorno de ansiedade ou de depressão e acusam esse sofrimento como algo banal, eu quero fazer a seguinte pergunta. Como que uma pessoa vai entender o sentimento do outro se ela nunca sentiu aquilo? Parte desse princípio, como que você vai dizer que você não gosta de comer cebola se você nunca comeu na sua vida? Como você vai dizer, eu não gosto disso? Aí eu te pergunto, você já comeu esse prato? Você vai dizer, não, eu nunca comi, eu não gosto. Pronto. A sua opinião, ela passa a ser vazia para mim, porque se você aponta algo que você não provou ou não sentiu, a sua opinião é vaga. Você não faz a mínima ideia do que essas pessoas sofrem. E para falar um pouquinho sobre a ansiedade e depressão, que as pessoas fazem confusão, e para ficar bem simples para você entender, a ansiedade é considerada uma prisão do seu pensamento, do seu subconsciente no futuro. Como isso, Mário? Você vive sofrendo por antecipação, sofrendo por coisas que não aconteceram na sua vida ainda. E aí você acaba procrastinando, porque você não vive o seu presente, você faz uma coisa, não termina, faz outra, faz outra, está fazendo essa, pensando na outra lá na frente. E a sua vida, você vive correndo atrás de apagar incêndio, porque o seu pensamento está sempre lá no futuro. Provoca insônia, provoca pressão no peito, aceleração do coração, tremor, todos esses sintomas, falta de ar, Sim, ele é causado por conta da ansiedade, porque você fica ansioso, seu corpo, ele se modifica. Pronto, a ansiedade é uma prisão ao futuro. E a depressão é uma prisão ao passado, quando você tem uma mágoa, um ressentimento, raiva, ódio, e você guarda tudo isso pra você e fica aí acumulando as coisas, sofrendo por conta do seu passado. E aí também não vive o seu presente, porque você está sempre lá preso ou presa no passado. Então, como é que a gente faz isso, Mário? Se eu fico no meio desses dois sintomas, como? Isso tem saída? Sim, você deve procurar um tratamento com um profissional, um terapeuta, que vai te auxiliar, vai te ajudar, e vai começar a ressignificar esses processos. O que é ressignificar? Dá um sentido diferente pra esses sentimentos, esses seus sentimentos, e uma visão diferente sobre o que você está sentindo e o que está passando por você, dentro de você. Se a gente for falar da depressão, e trazer a causa dessa depressão e ressignificar essa causa. Então, procurar ajuda é o primeiro caminho, porque você sozinho, sozinha, você não consegue sair dessa. E aí, o seu quadro piora quando você ouve as pessoas da sua família, os seus amigos, te acusando que você está chamando a atenção. Então, se você está sofrendo com isso, procure ajuda profissional, sim. Fale sobre o que você está sentindo, e o profissional tem uma certeza absoluta que ele vai te ajudar. Se você gostou desse vídeo, desse tema, que é tão polêmico, as pessoas têm um pouco de receio de falar sobre isso, compartilhe com sua família, seus amigos, pra que eles entendam o que você está sentindo. Meu nome é Mário, eu sou psicoterapeuta, especialista Master em Hipnose Clínica. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração, e até a próxima. Valeu!